Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje pessoal, eu vim trazer pra vocês uma decoração de um tema que eu nem conhecia, não vou mentir pra vocês não. Nunca recebi esse tema, mas eu sei que é da turminha lá da Ladybug, né? Eu nem sei falar o nome, gente, acho que é Cat Noir, né? Eu não sei falar, gente, o nome. Mas é desse estilo aí, é um dos personagens principais, né? Da turma da Ladybug, né? Então fica aí, né? Mais uma sugestão aí de decoração, né? Desse tema. No caso aqui no canal, nunca tinha feito, né? Esse tema foi bastante inusitado assim, também, né? Fiquei bem curiosa, assim, porque ela me falou o nome. Eu até pensei, eu acho que a cliente falou o nome errado, mas eu fui pesquisar, era esse nome mesmo e aí peguei umas ideias, né? A gente trocou ideia aí com relação à decoração e foi isso, tá bom? É uma decoração simples, gente, também é um trabalho aí despapulado, trabalhar aí com pau pra decoração, então algo bem rapidinho, um bolinho pequenininho, esse bolo aí, ele foi de 10 centímetros de diâmetro por 11 de altura, ele serve aí em média, ele serve em média aí, vamos botar aí umas 8 fatias, né? Por aí, tá? Foi massa de chocolate e eu acho que o recheio foi de ninho, tá? E é isso, tá? Se tu tá vendo aí que eu tô aplicando já a espátula, né? Fazendo aí trabalho com a espátula. Esse chantilly, gente, que eu uso, ele é o Amélia, tá? Amélia Supreme, tá bom? Vocês também me perguntam bastante, né? Qual o chantilly que eu uso. Eu faço o chantilly, né? Estabilizado com pau pra glacê real, mesmo sendo Amélia Supreme, gente. O Amélia Supreme, ele é muito bom, né? Ele pega o ponto, né? Ele fica bem firme, é difícil a gente perder um ponto com o Amélia Supreme, eu acho ele muito bom, mas eu sou muito exagerada aí, eu boto mesmo o leite em pó e também o pó pra glacê real, pra não correr risco aí dele, sei lá, derreter, né? Enfim, vamos lá, gente. Vocês estão vendo aí, eu utilizei, vou utilizar agora o pó pra decoração preto, tá? Eu mostrei pra vocês aí, aproveitei, eu tinha esquecido de mostrar, mostrei pra vocês aí o corante que eu utilizei, tá? É o corante verde, tá? O pó pra decoração aí é o preto. Fiz a misturinha aí com álcool de cereais, coloquei na bombinha e tô aí aplicando no bolo, tá? Não tem uma quantidade, gente, específica, não, eu vou no olho, tá? Ainda mais porque é um bolo pequenininho, então eu coloquei um pouquinho só de álcool de cereais e um pouquinho de pó. Se por acaso ficar, eu ver que tá muito grosso, muito consistente, aí eu acrescento um pouquinho de álcool de cereais. Se eu vejo que tá muito ralinho, eu aplico um pouquinho de pó, mas eu sempre vou com esse cuidado de não exagerar na quantidade, pra não sobrar, né, gente? E aí tem que descartar, apesar que não há necessidade de descartar, né? Se sobrar, é só você guardar o potinho, que aí o álcool evapora e ele fica ali pronto pra ser usado novamente, tá? Tô limpando aí, gente, eu tô aplicando, como é um pó pra decoração preto, o que me ajuda bastante aí na área da limpeza é o álcool de cereais, tá? Eu umedeço álcool de cereais aí no paninho e vou limpando aí o prato, ajuda bastante, né? Um paninho limpinho, né? Que eu utilizo aí somente pra limpar aí o pratinho e depois eu descarto, então tá bem limpinho, então a limpeza aí fica mais rápida, né? Então é isso, tá, gente? Já tô aí aplicando o topper, né? Um topper também bem legal, tema aí bem diferente, né? Pelo menos pra mim é diferente, né? Não é um tipo de desenho que meu filho assiste, então não tô acostumado a ver, então eu tô super por fora. Mas é isso, tá? Tô aí aplicando, né, umas patinhas aí, o nome na lateral e aí mais informações aí na parte de cima aí pra dar identidade ao bolo, né? A idade também do aniversariante e aí a gente vai finalizando aí o nosso trabalho, dou uma mexidinha aí pra dar, pra deixar o personagem atrás e aí o pequenininho na frente, tem que tomar cuidado também com isso, né? Pro personagem pequeno não ficar atrás e o grande na frente, aí acaba tampando aí, mas deu tudo certo, né? Tô finalizando aí o trabalho e tá prontinho, gente, o trabalho de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado aí da decoração, né? Um tema aí aqui no canal, um tema que eu nunca fiz, então gostei bastante, né? Espero que vocês tenham gostado também. Se gostaram, não esqueçam do like, me ajuda muito aqui no canal, tá bom? Se você não é inscrito, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho também e me acompanha nas redes sociais, lá no Instagram, tem aqui o link aqui embaixo, né? Esse bolo, inclusive, já tá lá e também no Facebook tem o nosso grupo também, tá bom? Então é isso, pessoal, obrigado pelo carinho, obrigado pela companhia, obrigado por estar sempre aqui, se vocês puderem comentar, né? O like também me ajuda bastante aí no crescimento do canal. Então é isso, gente, um beijão, até o próximo vídeo, tchau, tchau! E aí